Chegamos! Olá, meus amigos! Bom dia! Feliz sábado pra você que está aí com a gente. Mais um sábado, né? Todo especial. Sábado é sempre especial, né? A gente se reúne, reúne a família, vai à igreja, é aquele momento assim, né? Pra respirar, sair da rotina, se conectar com o nosso Deus. Por isso que ele é todo especial. E ó, mais especial ainda porque nós sempre estamos aqui pra fortalecer a nossa comunhão com Deus por meio do estudo da sua palavra, não é isso? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que está aqui assistindo com a gente. Ou você que vai assistir depois, não tem problema. Seja bem-vindo da mesma forma, tá bom? Deixa eu só te situar, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo aqui com a gente. O Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Estamos em Belém do Pará. Caso você não conheça, sinta-se à vontade pra vir fazer uma visita, tá bom? Já joga no Google aí. Espaço Novo Tempo, o Marizal. Você vai chegar por aqui, vai ser muito bem recebido, tá bom? Muitas programações especiais acontecem por aqui. E falando em programações especiais, no sábado a gente faz isso aqui. Estuda a Bíblia, estuda a Palavra de Deus. Com o auxílio da lição da Escola Sabatina, né? Que é um guia aí pra nos ajudar nesse estudo, nos conduzir, pra ter um melhor aproveitamento desse aprendizado, não é mesmo? E eu não faço isso sozinha. Eu sempre tenho convidados especiais e vocês já podem mostrar os nossos convidados que estão aqui com a gente. Paulo, Cindeval, sejam muito bem-vindos. Dá um feliz sábado pro pessoal aí, já dá as boas-vindas pra gente começar os estudos aqui. Bem, um feliz sábado pra você que está acompanhando aqui o nosso Maricast. Seja muito bem-vindo. Com certeza teremos momentos maravilhosos aprendendo um pouco mais sobre Deus. É verdade, um feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui pra aprendermos juntos. Um feliz sábado pra todos. É, falar e aprender juntos, inclusive, é bom que eles comentem, né? De repente aí no bate-papo, né? Mande uma mensagem. Isso, é verdade. O Adonado vai ficar de olho ali nos comentários, caso tenha alguma perguntinha. Alguma dúvida, né? É, aí manda aqui pra gente. Porque aí a gente conversa junto, aprende, né? Aprende junto aqui. De repente a pessoa que está assistindo teve um insight ali, um outro ponto de vista, né? Sobre o que a gente está falando. E aí joga pra gente aqui que a gente vai conversando. Se eu não souber, a produção sabe ali. A gente... Eles mandam bem, eles mandam bem. Pede pra eles fazerem uma pesquisa rápida ali, né? No espírito de profecia. Aí dá tudo certo. Bom, então a gente vai começar aqui o nosso estudo. Como sempre, a gente só dá uma revisitadinha na lição que a gente estudou essa semana, né? E a gente finalizou a lição do trimestre, né? E aí eu queria que vocês comentassem o que chamou a atenção, deixou aquela curiosidade na cabeça de tudo que foi falado. Aí vocês fazem um breve resuminho, bem rápido, da percepção de vocês sobre a última lição. O que tem o título? É o Senhor Ressuscitado. O Senhor Ressuscitado. Você ia começar, Paulo? Não, quase todo. O Senhor em primeiro lugar. Bem, é assim, essa lição, ela realmente fecha, né, esse livro de Marcos, o Evangelho de Marcos de uma forma maravilhosa, mostrando como esses discípulos, né, esses homens, eles conseguiram, digamos assim, alcançar o mundo da época com a pregação do Evangelho motivados pela ressurreição de Jesus. Porque, aparentemente, Jesus morre, eles ficam sem rumo, sem direção, e Jesus ressuscita. E o interessante é que eles não acreditam na ressurreição, né, para mostrar que não foi algo inventado, porque se fosse inventado, uma história inventada, eles iam acreditar logo de primeira. Segundo, as mulheres que anunciam essa ressurreição, e na época de Jesus, as mulheres não tinham, não serviam como testemunhas, né, para algum acontecimento. Então, tudo isso mostrando que realmente foi real essa ressurreição, ao ponto deles saírem agora para dar a vida deles pela pregação do Evangelho, anunciando a volta de Jesus. Isso, para mim, foi fundamental. É verdade. Marca muito a questão da missão, né. Esse processo, o pastor Zterval falou muito bem, colocou muito bem um ponto, sobre esse fechamento do Evangelho de Marcos, né. Porque a questão da ressurreição mostra cada vez mais alguns pontos fundamentais. A questão do sábado, né, que as mulheres, né, como Jesus morreu já no final da sexta-feira, ali nas 15 horas, foi sepultado, elas se retiraram para a adoração do sábado, e à noite, já no sábado à noite, elas compraram as essências, para poder completar ali o sepultamento, já no sábado de manhã, para passar as essências no corpo de Jesus. Então, isso confirma cada vez mais a questão do respeito e adoração ao sábado, né, da adoração que Jesus o ensinou, da guarda do sábado, e a esperança também, né, acima de tudo, quando elas puderam ver, né, ele falar com o anjo, mostrando que ali Jesus não estava mais, né. Então, ali marca a esperança também do recomeço para eles. E só contribuindo aqui com o Paulo, para que as pessoas possam entender também que estão em casa, que a Bíblia apresenta que o dia ele começa de um pôr do sol a outro, né. Então, no caso, sábado ele começou no pôr do sol de sexta-feira, nesse momento as mulheres se retiraram, e aí no pôr do sol de sábado começou o primeiro dia da semana, foi quando elas foram preparar, né, tudo para estar cedo no primeiro dia da semana no sepulcro. Então, elas guardaram o mandamento, assim como o nosso Salvador também guardou, quando esteve lá no túmulo. Verdade. Inegavelmente, né, ele apresentou esse testemunho assim, todos os momentos, até na sua morte. Ele, Deus descansou na criação e Jesus descansou na redenção. Nossa, realmente é algo para guardar, assim, como conhecimento, para quando algumas pessoas tiverem essa dúvida, né, de perguntar em que momentos na Bíblia e na vida de Jesus ele apresentou esse testemunho do dia santo do Senhor, né. Todos. Aí traz mais um aí para a sua coleção de aprendizados para poder repassar para as outras pessoas, né. É realmente um ângulo diferente para ser estudado. E aí a gente finaliza essa, para quem não sabe muito bem como é que é esse estudo, é por trimestre, né, de três em três meses, muda a lição, o Sindebó pode até mostrar aí a capa da nova lição que começa hoje. Isso, hoje é tarde. E aí, é, outubro, novembro e dezembro, você vai estudar essa lição que tem temas do Evangelho de João. Maravilhoso. Poderosa, não é? Isso. Poderosa. Mais um aí para a gente se aprofundar bem. E aí a gente está aqui, logo no início aqui, tem essa primeira lição que traz os sinais que apontam o caminho. E aí a gente começa com o verso para memorizar. Sempre, sempre cada lição vem trazendo um verso, assim, logo no início, que é para a gente, né, nós nos aprofundarmos na palavra de Deus propriamente dita, porque a lição, ela é só um guia, mas é o estudo da Bíblia. Então temos que ir para a Bíblia. Esse estudo não vale de nada sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Então o verso está lá em João 20, 30 e 31. Vamos ler rapidinho? Lê para a gente aí, Sindeval. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Amém. Amém. Olha só, geralmente a gente vem trazendo isso daí ao longo dos estudos. Sempre uma dúvida sobre tudo, né? Jesus sempre foi questionado, houve dúvida em tudo na vida dele, os milagres, a morte, a ressurreição, tudo era colocado à prova ali, né? Tudo era dúvida de todas as formas. Ele foi desacredito, tentado, tentaram tirar a credibilidade dele de todas as formas. O próprio Satanás pôs ele em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, a todo momento ele estava sendo... A todo momento. E aí a Bíblia vem a todo momento também trazendo os argumentos para a gente ter como base, né? E aí a gente começa com esse questionamento aí mesmo, né? A gente já viu que vamos falar aqui de sinais. Sinais dessa verdade. E trazendo aí o Evangelho de João, a gente tem essa pergunta. Por que que ele escreveu esse Evangelho? Será que ele queria também ser uma prova ali dos milagres de Jesus? O que que vocês acham? Comentem aí o que que essa lição, ela tem? Qual é a intenção dela trazendo isso? Bom, acho uma coisa muito interessante colocada aqui dos quatro Evangelhos. Porque eles tiveram uma média, eles foram escritos num intervalo de 90 anos de um para o outro. Isso é muito interessante. Quando você vê, poxa, eles tiveram um intervalo de escritura de 90 anos em média cada um. E isso mesmo eles não se contradizem. Cada Evangelho, cada seu escritor, eles completam ali, se completam. Falam do mesmo assunto, só de uma maneira diferente. E o propósito de toda a Bíblia que Deus deixou e aqui nos Evangelhos, foi realmente cada lição que aqui foi colocado tenha um propósito na nossa vida. Porque todos os que Jesus fez não foram colocados aqui na Bíblia. Porque senão a Bíblia seria enorme, né? Nem haveria, a Bíblia diz que não haveriam livros, né? Não haveria livros, né? Que se escrevesse tudo o que ele escreveu. Mas tudo o que deixou tem um propósito na nossa vida. Isso. E é interessante, Gerlani e Paulo, que o Evangelho de João, ele foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E ele teve um... João, ele escreveu de forma intencional, né? Um período muito difícil ali para a igreja, o gnosticismo estava em alta, né? Então, ele procura por meio do seu Evangelho apresentar que Jesus é o Deus do Antigo Testamento que esteve entre nós. E aí ele começa a mostrar esses sinais. E um desses sinais, né? Como nós vamos estudar vários hoje agora aqui, alguns deles. Mas o texto do verso áureo diz o quê? Que muitos sinais que Jesus fez foi o quê? Para que vocês crerem, crescem nele. Então, o objetivo do Evangelho de João é que todos creiam que Jesus é Deus. Que ele é o Filho de Deus. Então, isso é maravilhoso. Mostra que o objetivo do Evangelho... Esse verso áureo, para mim, é maravilhoso porque ele mostra o objetivo de João ter escrito esse Evangelho. Sim. É verdade. É verdade. A gente vai estudar um pouquinho desses milagres, né? Isso. Os primeiros, né? É, porque o que acontece? Como o pastor Ciderval colocou muito bem, o propósito da escritura do Evangelho de João vem a persuadir os novos seguidores que já não tinham a presença de Jesus. Então, ali ele deixava bem claro o propósito principal. Era isso. Era mostrar aos novos seguidores que eles deveriam crer no Jesus ressurreto. Muito bem. Perfeito. Ó, como eu falei que a gente vai estudar algum desses milagres, inclusive já tem uma perguntinha aqui. Que é um deles que está, assim, registrado aqui, né? Que é como o milagre do vinho aponta para o Cristo. Como foi esse milagre? Ele está descrito aqui na lição, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho para quem não tem a lição, né? Para entender um pouquinho do que a gente vai falar. É, Jesus, ele foi convidado a um casamento, né? Lá em Caná da Galileia. Acredito que eram familiares dele. E, dado momento, na festa, as festas de casamento nos tempos bíblicos duravam dias. Não é como hoje, né? Porque hoje as pessoas não têm condições de fazer festas que durem dias, né? Mas nos tempos bíblicos era assim. E, naquele momento, faltou o vinho, acabou o vinho. E isso era algo vergonhoso, né? Para o anfitrião, no caso, que era o... Os pais do noivo, né? Que dali ali a festa. Então, naquele momento, a mãe de Jesus o procura. Fala a ele que o vinho havia acabado. Jesus, então, ele vai e pede, então, que seja ali cheio de água aquelas talhas, né? De pedra que serviam para o ritual da purificação. E manda, depois que aquela que estivesse cheia, fosse servir para o mestre de cerimônia. Então, naquele momento que é servido, quando o servo vira, já é vinho. Então, talvez aquele servo tenha ficado até assustado. Tipo assim, poxa, eu peguei a água e na hora que eu coloquei na taça do mestre de cerimônia, era vinho. Então, esse milagre, João já começa apresentando esse milagre para mostrar o quê? Fazer uma referência a Deus no Antigo Testamento, que transformou a água do Nilo em sangue. E também, quando ele purifica a água, quando o povo está lá no deserto, que eles querem água, as águas de mara, né? Que a água é amarga e aquela água é purificada. E agora, ele mostra que esse Jesus, que é o Deus do Antigo Testamento, também faz um milagre agora com a água. Só que a água agora vira vinho, que representa o sangue dele puro. Que seria derramado lá na frente. Então, ele faz essa associação. Lembrando que esse suco de uva aí, ele é o suco de uva puro, não fermentado, tá? É, não é alcoólico. Isso. Só para entender. Isso é verdade, isso é fundamental. Tanto é que o simbolismo da Santa Ceia, né? Marca a presença do suco de uva, né? Como realmente o sangue de Cristo. É uma oportunidade de você ter ali um renovo, né? É isso que ele quer deixar com esse simbolismo, né? O renovo da esperança, da saída do pecado para a ressurreição e a vida eterna. E o milagre, ele acontece também no casamento, que ali o casamento representa uma família. E a família representa, então, toda a base da sociedade. Mostrando que Deus, ele quer fazer parte, né? Da sociedade, dos nossos lares, da nossa família. Ele é capaz de renovar, de transformar, né? De modificar situações que, por exemplo, situações de famílias que possam estar passando por um momento difícil. A destruição de um relacionamento. Mas esse Deus, ele pode renovar tudo isso e fazer tudo de novo. Amém. E até melhor, né? Amém. Vocês falaram aqui em renovo, em renovação da esperança, inclusive. E eu queria só fugir um, dois segundos aqui da história que a gente está estudando e trazer um pouquinho para a gente hoje. E eu tenho uma pergunta que eu quero que vocês dois respondam. Ó, esse momento, aí, imagina só. As pessoas que viveram na presença de Jesus ali, fisicamente, né? Certo. Elas tinham tudo para ter uma esperança maior. Elas estavam ali na presença dele. Hoje, nós não temos mais esse privilégio da presença física, né? Somente aquela que a gente quer a nossa comunhão com ele. E sabemos que ele está junto de nós, mas não podemos vê-lo, não tem a presença física. Então, se naquele tempo eles tinham a presença física e eles ainda tinham essa dúvida, ainda tinha toda aquela coisa... E hoje, a gente? E eu queria perguntar um que a lição traz. Quais razões você tem para seguir Jesus hoje? Se você pode muito bem duvidar. Porque você não vê. Então, a experiência pessoal de vocês, que razões vocês têm para continuar acreditando e seguindo Jesus hoje? É muito profundo. Desafio. É, é um desafio, sabe, Jane? Mas eu lhe digo o seguinte, a fé. A fé. Hoje, o que nós temos? A fé. A fé nos move em crer em tudo que Jesus deixou. Por isso que o estudo da palavra de Deus é fundamental. E a nossa busca também. Como você perguntou, questão pessoal, né? Pessoalmente, eu iniciei uma pós-graduação em arqueologia bíblica. Olha, que legal. Um pouco mais, um pouco mais a fundo da questão arqueológica. Que não tem como você, através da fé, através da ciência, da arqueologia, dizer que Jesus não veio. Não existiu, né? As evidências. As evidências são fundamentais. E provam isso. E não tem como negar. É, eu, a minha, já que você colocou como pessoal, eu entendo da seguinte forma, né? No passado, Jesus estava presente, mas eles viam Jesus apenas como um homem. A visão deles, ah, Jesus homem, Jesus vai trazer o seu reino físico pra cá, ele vai ser rei. Eles não tinham essa percepção de Deus. Hoje, nós temos todos os relatos bíblicos que apontam Jesus como Deus. E, na minha vida em particular, eu sigo a Jesus pelo que ele fez na vida da minha família. Pela transformação do meu pai, meu pai era alcoólatra, meu pai, ele deixou de beber somente estudando a Bíblia. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente sabe hoje que os dependentes de álcool precisam de um tratamento muito sério. Mas meu pai, ele conseguiu se libertar somente estudando a Bíblia. E esse milagre na vida do meu pai foi crescente ao ponto de hoje toda a minha família fazer parte hoje da Igreja Adventista. Então, esse Deus que eu não vejo fisicamente, mas ele foi real em transformar a vida do meu pai e a vida da minha família. Isso é fundamental. E, bíblicamente, nós temos o exemplo de Paulo, né, professor Siderval. Porque, mesmo os outros discípulos, né, os doze, que andaram com Jesus, quando Jesus se foi, disse que eles deveriam ir a todos, né, sair das províncias ali ao redor, mas eles não foram, eles permaneceram nas suas províncias. Quem foi mais longe de todos, que foi até Roma? Foi Paulo. E Paulo não conheceu Jesus fisicamente. Pela fé, nós vamos... Avançando, né? Muito mais longe. Isso. Com certeza. A gente volta aqui, mas não sai totalmente dos dias de hoje, porque vocês vão entender. Porque aqui a lição, ela diz, porque teve o segundo sinal, né, na Galileia aqui. E é importante reconhecer que os milagres, por si só, a lição está dizendo, não provavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres também, né? Olha só que confuso que era, né? Por isso que era posto à prova o tempo inteiro e era necessário muita fé e comunhão para poder saber fazer essa diferenciação, né? Então, mesmo que víssemos um milagre, o que a gente pode considerar para concluir que ele veio de Deus? Aí a gente vai para lá e também traz para cá, para os dias de hoje, né? Dizendo, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, como que a gente pode discernir, assim, que isso vem de Deus mesmo? Que critérios a gente pode considerar? Essa pergunta é muito interessante, né? E muito importante. Realmente, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, a Bíblia fala de profetas que fizeram milagres, como Elias, como Eliseu. E, inclusive, Jesus, ele é comparado a um profeta. Muitos dizem assim, ah, ele é um profeta. Eu acho que ele é Elias que voltou, né? Que está aqui entre nós. Então, realmente, os milagres são feitos por profetas. Também, a lição apresenta que Satanás também faz os milagres dele, né? Se for pensar no sobrenatural. No sobrenatural. Mas a grande diferença é que os milagres, eles estão de acordo com a palavra de Deus. Se esse milagre, ele não está de acordo com a palavra de Deus, então tem um problema aí. E essa é a grande diferença. Então, os milagres que Jesus fazia, outros profetas fizeram, fizeram. Mas ele estava cumprindo, até a lição traz isso, ela traz duas palavras, que é Dunamis e Simeon. Dunamis é o poder. Então, quando Jesus fazia o milagre, ele estava mostrando que ele tinha o poder de Deus na sua vida. E, ao mesmo tempo, ele fazia o Simeon, que eram os sinais. Sinais de que ele era o Messias, de que ele era aquele que vinha em nome de Deus para reinar. Então, isso, e por isso que quando, após a ressurreição, que Jesus encontra os dois discípulos em Maús, que ele faz um estudo profundo das escrituras com eles, para mostrar, olha, tudo que eu realizei estava de acordo com as escrituras. Então, eu sou o Messias. Então, eu acho que isso é importante a gente entender. O milagre, está de acordo com a palavra de Deus? Ele me aproxima de Deus ou ele me leva para longe de Deus? Então, eu acho que essa pergunta responde a qualquer milagre que aconteça, até aqueles sobrenaturais. É verdade. E você questionar quem é o profeta, né? Exatamente. Se ele está de acordo com a palavra, né? Exatamente. Você deve questionar, olhar para esse profeta. Será que isso faz parte da vida dele? Para olhar só para o feito, né? Exatamente. E o contexto inteiro. Porque se a gente olhar para o joio e para o trigo na agricultura, quando eles são pequenos, eles são iguais. Você não consegue identificar quem é quem. Mas deixa ele crescer. Quando eles crescerem, você vai conseguir ver olho no quem é o joio e quem é o trigo. Uma ótima definição para poder ficar atento a esses detalhes, né? Porque, de fato, por falar nessa questão de de acordo com a palavra, tudo, a gente tem uma polêmica aqui no meio da lição, né? Que é acerca do outro milagre, um milagre junto ao tanque de Bethesda. Agora, eu já ia falar errado aqui. Tem essa polêmica aqui, porque, ah, foi um milagre, nossa, maravilhoso, né? Como sempre, todos os milagres. Mas foi no sábado. E aí? Acabamos de falar sobre a questão da guarda. Está de acordo com a palavra, né? Que Jesus descansou no sábado até na redenção e tudo mais. Aí, de repente, viemos aqui um milagre. E aí ele foi duramente criticado ali pelos líderes, né? E aí, como explicar esse fato, essa polêmica aqui? Já para a gente ir quase encerrando aqui, uma polêmica no ar. Você falou uma palavra interessante, que são os líderes religiosos. Ali faltava o amor. Porque para eles, só para eles guardarem o sábado, tinham mais de 66 leis. Eles esqueceram o principal, que era o amor. Então, no sábado, Jesus... Por isso que tudo na Bíblia deixou um propósito. Ele curava no sábado porque é o amor. Precisava eles terem quebrar isso, essa rotina. Porque no sábado se faz o bem. E ali era uma grande diferença. Não tinham entendido, né? Não tinham pegado a essência. De largar as tradições e olhar para a necessidade. Estavam engessados em uma lei ali e não entendiam a essência, né? É. É interessante isso, porque o próprio Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi feito por Deus para nos beneficiar. Para trazer a paz, trazer a harmonia, a comunhão com ele. Como você começou o programa dizendo, essa conexão íntima com Deus. Então, esse homem, por 38 anos, ele estava ali sofrendo de paralisia. Num tanque que se dizia que quando a água se movia era um anjo que descia. Então, quem entrasse primeiro era curado. Jesus... É um sábado. Jesus passa por ali. E vê aquele homem. Se compadece dele. E pergunta para ele, você quer ser curado? E aquele homem até fica assim, senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, né? E Jesus vai e diz, não, toma o teu leito, te levanta e anda. E ele creu. Ele pegou o leito e saiu. Ele começou a andar. E aqueles líderes religiosos, que com certeza muitos o conheciam, viu aquele homem ali, em vez de ficarem assim, maravilhados por ver a cura daquele homem, não. Eles ficaram preocupados com o detalhe dele estar carregando a cama dele no sábado. E sabe, Gerlani e Paulo, isso é muito importante, trazendo para nós, né? Com relação à vida cristã. Muitas das vezes a gente esquece a essência do cristianismo e a gente só pauta na doutrina. A gente é muito forte em defender a mortalidade da alma, o sábado, os mandamentos. Mas às vezes a gente esquece do que é ser cristão, do que é realmente viver o amor de Cristo. Então, como Paulo colocou, o sábado é um presente de amor de Deus. Então, fazer o bem, hoje, Deus está cuidando de nós. Deus está trabalhando em pleno sábado, cuidando dos seus filhos, dando vida, dando saúde, livrando dos perigos, dos acidentes. Então, isso é lícito fazer do sábado. E foi isso que Jesus fez. Ficamos muitas vezes cegos em corrigir e esquecemos de viver aquilo. Isso, de viver o verdadeiro amor pelas pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro. Você encontra, às vezes, uma pessoa necessitada na rua. Hoje é sábado. E você entra no supermercado e compra um alimento para ela. Isso não é errado. Você não está transgredindo o sábado. Você está realmente guardando o sábado como ele deve ser guardado. Não foi em benefício próprio, né? Isso, não foi em benefício. Fábio, pode colocar de volta aqui que tem a ver, para a gente fechar o nosso pensamento, finalizar. Que é isso que a gente estava falando. Sobre as pessoas serem espiritualmente endurecidas, enrijecidas, engessadas ali numa ideia. E não entendem a essência, né? E a perguntinha. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas, apesar das evidências? Isso é, de fato, ignorar as evidências, né? E se basear em uma coisa ali que, enfim, não é o que vai trazer para elas o amor de Deus e tudo que ele pode fazer, né? Vamos responder para a gente fechar nosso pensamento? Quer responder, Paulo? Pode começar. Bom, a questão da espiritualidade, ela é fundamental. Você tem que crer pela fé que tudo que Jesus deixou de referência para você, para a gente, nós temos que colocar em prática. E receber o presente que é do sábado. O sábado não é um fardo, é um presente. O Sineval colocou muito bem que ele foi feito para o homem, por causa do homem, pela nossa correria do dia a dia, a loucura do trabalho. Se a gente não parar, não entender que isso foi um presente de Deus para a gente, nos aproximarmos mais dele. Então, a questão da espiritualidade é pela fé. Você tem que crer. E se você tem dúvidas da sua fé, busque mais a Bíblia, a ciência, a arqueologia, que ela vai mostrar. Do homem, mostra através da ciência e pela fé você crê que você será salvo em nome de Jesus. Muito bem. Existe também a questão desse endurecimento espiritual, quando nós nos apegamos às tradições, nos pegamos muito ali à tradição e acabamos esquecendo da essência do cristianismo, do que é ser o cristão. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, às vezes você olha para alguém que você julga. É o caso desse paralítico aqui. A Bíblia não diz que o paralítico pediu perdão para os seus pecados, ele estava arrependido. Não. Ele só creu no que Jesus disse. Toma teu leito, levanta e anda. E ele foi. E depois Jesus encontra com ele e Jesus fala assim para ele. Olha, cuidado para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, Jesus sabia que aquele homem possivelmente não tenha visto ele como ele deveria ser visto. Mas mesmo assim ele recebeu um milagre. Então isso mostra que Deus também, ele pode fazer milagres, ele pode abençoar até pessoas que não creiam nele. Ele pode fazer isso. Porque ele é Deus. Mas isso, para mim que é cristão, é difícil entender. Então eu penso assim, não, mas aquela pessoa foi abençoada. Como assim? Aquela pessoa recebeu um milagre? Como assim? Eu não recebo. No nosso julgamento, ela não merece. Então eu corro o risco de o quê? De espiritualmente eu ficar endurecido a uma visão, a uma única visão. E não consigo perceber Deus agindo. E uma visão humana e pecadora. E pecadora. E Deus agindo na vida das pessoas. Então eu também tenho que estar aberto a isso. Claro que a palavra de Deus, ela deve ser vivida. Mas o cristianismo, aquilo que Cristo deixou, o seu exemplo, deve ser o caminho. Esses são os sinais do caminho que a gente deve seguir. Muito bom. Amém, amém. E a gente vai já encerrando aqui. Você pode orar para a gente, Paulo? Com maior prazer. Para a gente encerrar. Mas eu quero logo agradecer a vocês. A gente é que agradece. Mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Voltem, tá? Mais vezes para a gente estudar assim mais dessa palavra de Deus, né? E sair daqui, ó, alimentados. Amém. Todas as vezes. Tá bom? Vamos orar então. Vamos orar. Feche seus olhos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Eterno. Muito obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia em nossa vida, Senhor. Amém. Renova nossa fé, Senhor. Todo dia, Senhor. Que nós possamos, Pai, reconhecer o Senhor, que só em Ti a salvação, só em Ti a esperança, Senhor. Amém, Pai. Nos abençoe, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Abra o nosso olhar, Senhor. Nos conceda, Senhor, o dom da sensibilidade do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, Senhor, a Sua vontade sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a Te obedecer. E assim, Senhor, receber esse presente que o Senhor nos dá, que é a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. 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 E você também, né? Quero te agradecer por estar com a gente aí. Você que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Espero que essas palavras tenham chegado ao teu coração e tenha despertado também o interesse de estudar mais, né? Porque aqui foi só uma introduçãozinha. Então, continue estudando a Palavra de Deus para que você seja abençoado com essa palavra, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Continua conectado aí. Vai ter o culto daqui a pouco. Então, né, continua no canal aí que você vai poder assistir a transmissão do culto divino agora, né? Então, que você possa receber mais ainda a Palavra do Senhor aí por meio aqui do canal, tá bom? Se inscreve aí para não perder nenhum detalhe. Então, um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua semana que está começando daqui a pouco e o Maricast aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri